E hoje nos unimos a você para rezarmos o último dia da novena à Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Que bom que você rezou conosco estes dias e queremos permanecer sempre unidos na fé, pedindo a Deus que pelas mãos de Nossa Senhora nós recebamos tudo aquilo que é necessário para a nossa salvação. Iniciemos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Façamos agora a meditação do último dia de nossa novena. Ó Santíssima Virgem Maria, Mãe Nossa Dulcíssima, que escolhestes aos passorinhos de Fátima para mostrar ao mundo as ternuras de vosso coração misericordioso, e lhes propusestes a devoção ao mesmo coração, como o meio com o qual Deus quer dar a paz ao mundo, como o caminho para levar as almas a Ele, e como uma prenda suprema de salvação, fazei, ó coração, da mais terna das mães, que possamos compreender vossa mensagem de amor e misericórdia, que a abracemos com filial adesão, e que a pratiquemos sempre com fervor. Assim seja vosso coração nosso refúgio, nossa esperança, e o caminho que nos conduz ao amor e à união com vosso Filho Jesus. Ó Santíssima Virgem Maria, Rainha do Rosário, e Mãe de Misericórdia, que vos dignastes manifestar em Fátima a ternura de vosso Imaculado Coração, trazendo-nos mensagens de salvação e paz. Confiados em vossa misericórdia maternal e agradecidos das bondades de vosso Amantíssimo Coração, viemos a vossos pés para render-vos o tributo de nossa veneração e amor. Concedem-nos as graças de que necessitamos para cumprir fielmente vossa mensagem de amor e a que vos pedimos nessa novena. Virgem do Rosário de Fátima, com confiança apresentamos tais pedidos e esperamos alcançá-los se forem eles para a maior glória de Deus, honra vossa e proveito de nossas almas. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Terminamos este último dia da novena à Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Que bom que você rezou conosco estes dias. Permaneçamos sempre no amor misericordioso do coração imaculado da Mãe do Céu. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.